Bom, eu, na realidade, não organizei uma conferência, vamos dizer assim. O que eu pensei muito mais é como é uma orientação técnica, como todos somos educadores e educadoras, e eu estou como conselheira do Conselho Nacional de Educação e relatora dessas diretrizes, de organizarmos mesmo uma tarde de trabalho para a gente compreender um pouco mais a própria resolução. Não é isso? Porque os sistemas vão ter que implementar a resolução do Conselho e acho que é um momento oportuno para que a gente possa trazer pontos centrais, orientadores dessa resolução do Conselho e do parecer para que o trabalho com a educação escolar quilombola seja realizado da melhor forma possível. Não é isso? Bom, eu não vou me ater muito, mas é sempre bom chamar a atenção de que a discussão da educação escolar quilombola, para além da luta do movimento quilombola, ela tem hoje uma ancoragem legal. Se fosse assim, não viraria resolução e parecer. Não é isso? E essa ancoragem legal que nós temos, todos já sabemos, a 10.639 e a regulamentação dela pelo parecer e a resolução do Conselho Nacional 3 e 1 e depois o plano nacional. Não é isso? De implementação das diretrizes. No que diz respeito a essa legislação, que é a 10.639 e a 11.645, e aí é sempre importante chamar a atenção de que por mais que a gente focalize essas duas legislações pelo caráter afirmativo que elas possuem, elas são a LDB. Então, nós estamos falando da lei de diretrizes base da educação nacional. Não é isso? E da alteração de dois artigos, que inclui a inclusão do 26A, no artigo 26, e a inclusão do 79B. Então, essa legislação, tanto a lei, resolução, parecer, quanto o plano, elas dizem respeito prioritariamente à parcela da população negra no Brasil, mas elas dizem respeito a toda a população brasileira. Não é isso? Então, não se trata só de, como já ouvi falar em algumas situações de pesquisa, leis de negros, mas se trata de legislação nacional. Então, é para todos nós. E tem uma outra dimensão que é sempre importante resgatar, que é o papel dos movimentos sociais. Nada disso teria acontecido se não fosse protagonismo de sujeitos sociais concretos e atores coletivos concretos. E aí o movimento negro entra como um ator coletivo central. E, no caso da questão quilombola, o movimento quilombola entra como um ator central. E aí entramos nas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. O parecer, como vocês viram no livro que foi distribuído, da resolução, no final tem uma chamadinha, você pode baixar pela internet. É importante ler o parecer. Conversava hoje pela manhã, muitas vezes, para os gestores de sistemas de ensino, a resolução é o que mais pega. É isso que é o mais premente. Olha, eu tenho que implementar a resolução. Secretarias de educação, municipais, estaduais, a distrital. Mas, implementar a resolução sem ler o parecer fica um trabalho partido. Porque o parecer tem uma fundamentação conceitual, ele tem a descrição de todo o processo, e ele tem o desdobramento de cada item daquele que está na resolução. Então, é muito importante que tenhamos acesso ao parecer 16. Na hora que nós trazemos a definição de quilombos, nós estamos nos apoiando no texto da resolução na definição do artigo 4887, que é considerado a definição mais acabada, talvez, nesse momento que nós estamos, porque nenhuma é totalmente acabada, mas também a mais trabalhada politicamente, e que existe um acordo, digamos assim, político nessa definição. Mas, até então, o decreto 4887 tem sido um parâmetro, quando nós queremos definir hoje quilombos. Para sair o quê? De uma definição colonial de quilombos, que era aquela definição de que eram um agrupamento de escravos, e não eram nem escravizados, eram de escravos mesmo fugidos. É isso a definição colonial. Então, é saindo na contramão dessa definição. Então, aí vamos entender. Os grupos étnico-raciais, que são definidos por autoatribuição, então, esses grupos, na sua vivência política, cultural, social, cada vez mais essa identificação, essa autoatribuição vai sendo construída. Identidade é construção. Há muitas pessoas que fazem a leitura de oportunismo. Mas aquela comunidade lá nunca se viu quilombola, agora, de repente, está reivindicando direitos. Ora, porque aquela comunidade vai acessando informação, o movimento quilombola e o movimento negro, as lideranças quilombolas vão circulando. Existem políticas hoje, em nível nacional, coordenadas pela Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, que vão chegando até esses sujeitos, e eles vão compreendendo o seu lugar histórico na sociedade. E vão falando, olha, aquilo tudo que está falando ali, nós somos. Nós temos. E aí, a autoatribuição é um processo que vai sendo construído. Então, definidos por autoatribuição, com uma trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, então, tem uma relação específica com aquele território em que essas pessoas vivem, com presunção de ancestralidade negra e relacionado com uma resistência a uma opressão histórica. Passado escravista, desigualdade racial, junto com desigualdade econômica, etc. Aí, a resolução traz mais uma. Comunidades rurais e urbanas. Então, há que se entender que existem quilombolas urbanos também. Essas comunidades, elas o quê? Elas lutam historicamente pelo direito à terra e ao território, o qual desrespeita não somente a propriedade da terra, mas a todos os elementos que fazem parte dos seus usos, costumes e tradições. Então, não é só uma questão fundiária, é uma questão do sentido que se dá àquela terra em que se vive. E isso é a territorialidade. Essas comunidades, entendidas por quilombo, vão possuir o quê? Recursos ambientais que são necessários à sua manutenção e as reminiscências históricas, ou seja, aquilo que se conserva na memória e que permitem perpetuar a sua memória. E são comunidades rurais e urbanas que vão compartilhar, então, trajetórias comuns, possuem muitos laços de pertencimento, uma tradição cultural de valorização dos antepassados, que são calcados em uma trajetória identitária comum. Então, isso nós estamos entendendo que são os quilombos. Então, é uma definição de quilombo que vai muito mais, muito mais além do que pensar alguma coisa ligada à escravidão, ao passado escravista. Nós estamos falando dos quilombos hoje e de como os quilombos foram, ao longo da história, se reconfigurando. Outra coisa que é importante entender, como eu falei com vocês, quando nós olhamos os considerandos, é que os quilombolas estão dentro de um grupo maior de conceituação legal, cultural e política, que são os povos e comunidades tradicionais. E ali eu só trago para vocês, e vocês têm isso na resolução, os dois dispositivos onde ancora essa leitura e essa interpretação. Um deles é a nossa Convenção 169, da OIT, e também o outro decreto 6040, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. E aí o que são comunidades e povos tradicionais? Não é isso? Esse tipo de nomenclatura, digamos assim, que para antropólogos, não é isso? Ela é mais conhecida, ela é mais... Movimentos sociais, sociólogos, vai ter que também ser do domínio nosso, de quem está na gestão do sistema. Não é isso? Como você vai, na hora que está formando outros, trabalhando com professores, por exemplo, explicar o texto, explicar a resolução, explicar os conceitos centrais. Então, eu penso que esse grupo que está aqui é importante que vá compreendendo esses conceitos e por que eles estão fazendo parte do texto normativo. Então, ali tem alguns itens que você vai encontrar também no texto, muito rapidamente. Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados. Não é isso que vocês falaram hoje pela manhã? Educação diferenciada, um outro tipo de educação, que também esteja dentro do grande cômputo do direito à educação? Então, grupos culturalmente diferenciados que vão se reconhecer enquanto tal. Lembra? Autotribuição. Depois, possuidores de formas próprias de organização social, o que são detentores de conhecimentos, de tecnologias, de inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Eles são também ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais como uma condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Bom, aí nós entramos para a educação escolar quilombola. Então, qual é a minha intenção primeiro? Que vocês compreendam onde está assentada essa resolução e onde está assentado esse parecer do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legislação nacional e internacional. Diante de tudo isso, o que é que nós estamos chamando, então, de educação escolar quilombola? E leia-se, nós, poder público, aprendemos com os quilombolas. Foram vocês, eles, que nos ensinaram o que é essa educação escolar quilombola. Então, o que nós tentamos fazer? Tentamos traduzir isso para uma normativa legal na tentativa de aproximar o máximo daquilo que, na prática social, na vivência histórica, cultural desses grupos, eles construíram. Vamos lá? A educação escolar quilombola é uma demanda histórica desse movimento social negro e quilombola. Ela questiona, ela indaga o currículo. E nós entendemos que a educação escolar quilombola é uma forma de ação afirmativa. Ela é uma forma de colocar em prática políticas que visam correção de desigualdades históricas que recaem sobre determinados grupos sociais e étnico-raciais do país. Pode ir? E aí você tem aqui, que eu acho que é importante para vocês também, uma síntese de alguns aspectos políticos e normativos que orientam essa chamada educação escolar quilombola. A Constituição de 88, o artigo 68 da Constituição, a LDB, as leis, o parecer. E, do lado de lá, eu chamo a atenção para vocês para o primeiro item, que é a Conferência Nacional da Educação. No eixo 6 da CONAI, onde era o eixo da diversidade, da discussão da diversidade e inclusão, o movimento quilombola lá estava representado e houve uma reivindicação, que, pelo longo da história já de luta de reivindicação da educação escolar quilombola por essas comunidades, já estava passando da época do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação reconhecer que, além da educação escolar indígena, educação do campo, profissional, eixo, educação especial, existe, foi se constituindo uma nova modalidade educacional, que era a educação escolar quilombola. Então, na CONAI, essa foi uma reivindicação e uma deliberação. Houve um acordo na CONAI, nos outros eixos, dessa deliberação. E por que isso é importante para que nós saibamos? Porque dessa deliberação saiu aqueles dois ali, o parecer 7 e a resolução 4. O que eles dizem a respeito? Elas são as diretrizes curriculares gerais da educação básica, que vocês já devem ter conhecimento. Lá no texto das diretrizes gerais da educação básica, foi a primeira vez que o Conselho Nacional de Educação nomeou a educação escolar quilombola como uma modalidade. Isso foi muito importante. Então, vê? Luta social, não é isso? Luta histórica dos quilombolas, movimento negro, outros aliados da luta antirracista, poder público, ministério público, todo esse conjunto de atores coletivos resultou aí na CONAI numa reivindicação que virou deliberação e o Conselho acata. O Conselho Nacional falou, reconhece, de fato, nós estamos diante da configuração de uma outra modalidade de educação, que é a educação escolar quilombola. Quando aquela resolução e aquele parecer o 7 e o 4 incluem lá, o que ele demanda? Ele demanda que seja organizada uma regulamentação específica. E aí entram as diretrizes que nós temos hoje. Dali vem o quê? O parecer 16, não é isso? Da quilombola, a resolução 8. E aí vocês podem reparar que a partir de 2010, das gerais, quando ela inclui lá no texto do parecer das diretrizes e na resolução que existe agora configurada uma outra modalidade de educação, todas as outras diretrizes do Conselho agora falam da educação escolar quilombola. Quando a EJA vai pensar a EJA, tem que se pensar como é a EJA para a comunidade quilombola. A educação profissional, que é uma demanda de várias comunidades, foi uma demanda durante as audiências, ela tem que pensar qual é a educação profissional que os quilombolas precisam, que eles reivindicam, que eles desejam, não é isso? Quando vai se pensar projetos da educação profissional, a educação especial, quando ela vai se configurar como educação inclusiva, e a educação inclusiva nas comunidades quilombolas. Quais são as demandas, quais são as necessidades das diferentes comunidades quilombolas no país, porque elas diferem entre si, elas não são um bloco homogêneo. E, por último, vocês podem observar o projeto do Plano Nacional de Educação que está em curso. Então, os quilombolas estão lá colocados no Plano Nacional de Educação. E isso é um processo histórico de lutas e de avanços políticos dessas comunidades. sehr curtidas. 恃 engraçado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto